O Repórter 10 agora se encontra aqui com a Rony, sargento, mais uma moto recuperada. Essa moto aí se encontrava onde, comandante? Lá na boboa do Boqueirão. Boqueirão? Boqueirão. Ela tá sem placa aqui, né? Pois é, os caras lá roubaram e tiraram a placa dela. E aí, quem que tava com essa moto aí? Era o filho dessa senhora aqui. Comprou a moto, como foi lá? 14 anos, foi roubo mesmo. Ele praticou assalto? Praticou assalto, ele e outro lá no Nova Terezinha. Mas ele se encontrava lá? Não, na hora que ele viu a gente ele correu. Ele correu, né? Ele nos mata aí. Olha, então tá aqui a motocicleta, essa moto, opa, desculpa aí, essa moto bis, é roxa. Tá aqui os policiais, é, tirando aqui já a motocicleta. A motocicleta, ela é nova, comandante, mas ela tá assurrada, né? Tá assurrada, mas também, meu amigo, andando lá no povoado, passando pra baixo. Só for o povoado? Povoado Boqueirão. 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 É... Forma ali da Santa Luz. Da Santa Luz. Tava rodando pra lá. Rodando pra lá. Aí, a mãe dele, o que que a mãe dele disse lá? A mãe dele disse que não sabe, como é que não sabe que a moto tava lá dentro da casa dela e não sabe? Quer dizer que o filho, a menor de idade, chegou com a mão dela e ela não sabia de nada. Aí ele não disse nada. Disse nada. Ela não aceita as coisas que ele rouba. A mãe é cúmplice. A mãe é cúmplice. Aí você trouxe ela aqui pra... Trouxe ela aqui pra ela falar com o delegado. O que foi encontrado mais lá ainda, lá? Só dois capacetes e uma bolsa rética que tiveram assalto. Olha, mostra aqui, gente, a bolsa pra gente aqui. Olha, aqui a bolsa, olha aqui a bolsa que foi encontrada no poder desse menor que tava com a motocicleta. Aqui a bolsa dele, ó. Aqui. Olha aqui, o que que estão aqui? Olha, a garroncha que eles usaram lá na hora, lá tá quebrada a garroncha. E... E os dois capacetes. E os dois capacetes que fizeram o assalto. A mãe foi atuado no traganche. Receptação dolosa, no caso. O filho leva as coisas pra dentro de casa. A mãe vê uma moto, um celular roubado que não é dele, que ela deu. Aí o delegado só fez o que é pra ser feito. Esse é pra dono dolosa. Como é o nome da mãe da mulher aí? É, dona Raimunda. Porque é o seguinte. Como é que você não dá nada pro filho se ele chega lá com o carro roubado? A mãe vê o carro roubado e não fala nada. Um celular roubado. Uma moto roubada. O delegado hoje em dia fez o certo. Atuou ela no traganche. Então, receptação dolosa. Cuidado, senhoras mães. Quando o filho de você chegar em casa com algum objeto que não é dele, ou você não deu, chama a polícia militar. Ligue pro 190. Se tá errado. Então, você vai ser atuado no traganche no lugar do filho. Isso é o certo? Pagar pela coisa que o filho fez? E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10. O que o filho fez? O que o filho fez? Você vai ser atuado no traganche no lugar do filho.